Vamos agora ao vivo, direto do sul do Piauí, com o nosso correspondente Edivan Oliveira. Boa tarde, Edivan. Seja bem-vindo. Como é que está a movimentação aí na região? Olá, Elin. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham a Rede Meio. Olha, manhã tranquila de votação aqui na primeira capital do Piauí, Oeiras. Estamos justamente no prédio da antiga UESP, que é o maior colégio eleitoral aqui no município. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada. Nossa equipe esteve visitando algumas sessões no município. Inclusive, tivemos também conversando com algumas autoridades com relação às ocorrências. Tirando alguns bate-boca entre eleitores, nada de nenhuma ocorrência grave até o momento. E aí, Elin, só uma informação importante é que apenas uma única urna aqui na cidade de Oeiras foi substituída na comunidade Morro Redondo, que é uma comunidade bem importante, um colégio eleitoral bastante importante para a cidade. E aí a urna apresentou um problema, precisou ser substituída. No entanto, tudo ocorre muito bem aqui. A gente segue acompanhando a movimentação aqui na primeira capital do Piauí, Oeiras. Eleições 2024, seu voto no meio. Voltamos com você, Elin. Obrigada, Edivan.